Oi, oi, oi meus amores, tudo bem? Oi, oi meus amores, tudo bem? Olá meninas lindas, o penteado de hoje foi um penteado enviado pela Tia Pathy, mãe do Enzo que a gente tá morrendo de saudade dos dois, tanto da Tia Pathy quanto do Tio Enzo olha a carinha dela linda aqui, ó, taquinha, o Google é na tela, acho que vai tá aqui no meio de nós dois e é um penteado muito prático, muito bacana, eu já até fiz uma versão parecida dele aqui mas, por que não, né, fazer uma outra versão, é bem parecida, mas não é a mesma coisa o card do penteado que nós fizemos anteriormente está aqui em cima, mas também está linkado aqui abaixo no box de informação e antes de começar a assistir esse vídeo, dá um pausezinho aí se inscreve no nosso canal, clica no sininho que é pra ativar as notificações pois sempre que a gente postar um vídeo novo aqui no canal você vai receber uma mensagem por papel no seu telefone e vai ficar por dentro de tudo que a gente anda apontando por aqui no Youtube ah, também, siga-nos nas nossas redes sociais estão todas linkadas aqui abaixo no box de informação mas também aparecem aqui na tela pra vocês lá vocês ficam sabendo de tudo que a gente anda apontando no dia a dia quando a gente não tá aqui no Youtube, tá bem? e agora que já foram dados os recados vamos começar logo esse vídeo que é pra não ficar longo e você fazer o seu penteado ainda hoje por que não, né não minha gente? vai lá, vem comigo! vamos lá meu povo penteando o cabelo da Maria Júlia pra trás desembarassando desmonchando as ondas e os cachos do vídeo anterior que vocês já viram se não viram, está aqui acima no nosso box de informações vou começar pegando uma mecha daqui de cima ó, e vou trazer até aqui embaixo tá vendo? ela é diagonal, não é uma mecha reta e vou prender essa mecha de cabelo bem aqui não vou prender muito forte pois não há necessidade já prendi já prendi então vamos lá pegamos uma mecha daqui e pegamos uma mecha daqui uma de cada lado e o que que nós vamos fazer? vamos dar um pequeno nozinho dei o nó o que que eu vou fazer? vou pegar um grampinho e vou esse aqui está com medo e vou prender de cada lado o ideal seria eu ter texturizado o cabelo dela antes com o hair spray mas não o que fizemos? para vocês verem que se você não tiver em casa não tem problema você vai conseguir fazer sem problema nenhum esse penteado o que você pode fazer que também ajuda um pouco é ó dar uma molhadinha aqui nas pontinhas e ó peguei uma mecha nova junto com a mecha anterior não a mecha anterior vai ficar solta aqui abaixo tá? e vamos para uma nova mecha ó amarramos bem amarradinha segura aqui que é para facilitar a sua vida na hora de colocar o grampo e prender a mecha de baixo e uma nova mecha pegaremos dá uma molhadinha que é para facilitar ó está muito fininha então a gente engrossa coloca um pouquinho mais de cabelo e vamos dar o nosso nó e grampo e churroso não se preocupem que depois nós vamos esconder os grampos tá bem? ok Meninas, poderia continuar aqui infinitamente Mas como a gente quer fazer o penteado bem parecido com o que a tia Paty mandou Nós vamos parar por aqui Vamos dar uma escovadinha de leite Antes de prender, eu vou esconder os grampinhos que estão aparecendo Que é para ficar mais bonito, mais elegante E para esconder, a gente faz o que? A fró, dá uma olhadinha Ah, que ché, ela, mamãe A gente enfia bem aqui os grampinhos E afrouxe alguns cabelos que o próprio cabelo se encarrega de esconder Aqui vai ter uns que vão sair Esses aqui Tá? E agora depois de pronto também Se você quiser tirar os grampos, não tem problema O que eu vou fazer? Vou enrolar o cabelo ao redor da minha mão Mais uma vez Enrolei o cabelo ao redor da minha mão E vou enfiar aqui abaixo Esses grampos que eu vou colocar agora Esses sim, não poderão sair Vão ter que ficar no cabelinho Por todo o evento Por toda a ocasião Esse grampinho aqui Nando, eu vou tirar Ele já cumpriu a missão dele Estava aparecendo Só desembelezando o meu penteado A mesma coisa Esse aqui Tirei, já segurou E o que eu faria agora Se eu realmente fosse pra um evento Eu finalizaria com um hairspray Pra poder segurar Pra poder manter por mais tempo Então, meninas Esse é o nosso penteado Maria Julia tá se esticando Pra ver o meu Esse é o nosso penteado Paty, muito obrigada pela indicação Nós adoramos Foi bem rapidinho Ficou lindo Ficou muito fofo Eu acho que esse acabamentozinho Aqui, do de coquezinho Faz toda a diferença Eu botei pouquinho grampo Mas você, com certeza Se for pra um evento Vai colocar mais Eu só quis mostrar realmente Como é que faz Como é fácil Como é prático E fica um escândalo Pronta pra arrasar Tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham curtido Espero que vocês tenham gostado Se curtiram Não esqueçam de deixar um joinha pra gente Porque isso é muito importante Isso incentiva Isso nos anima E faz a gente voltar aqui sempre E cada vez mais Com o conteúdo mais bacana pra vocês Não esqueçam de deixar Dicas Sugestões Nos comentários Tá bem? Um beijo grande E até mais um vídeo Tchau, tchau 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 Tchau